No ano passado, 2.598 ocorrências registadas pela Polícia Nacional envolveram crianças ou jovens com menos de 21 anos na qualidade de autores, sendo que, em 470 ocorrências, os menores tinham entre os 12 e os 16 anos de idade e, em 29 ocorrências, se constatou que se tratavam de crianças menores de 12 anos. Conforme a análise dos dados sobre as ocorrências criminais registadas pela Polícia Nacional em 2023, divulgadas pelo Ministério da Administração Interna, 18% das 2.598 ocorrências registadas no ano passado envolveram crianças entre os 12 e os 16 anos de idade. Segundo a mesma fonte, estes dados representam um aumento de 18,8% das ocorrências registadas em 2022 envolvendo indivíduos com menos de 21 anos. Especificamente no que se refere aos menores com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos de autores de crimes, o aumento registrado foi significativo, ascendendo a 33%. O número de ocorrências que envolveram jovens entre os 17 e os 21 anos registrou igualmente um aumento de 16,5%, conforme os dados analisados. Das 2.598 ocorrências criminais registadas que envolveram indivíduos com menos de 21 anos, na qualidade de autores, 1.573 enquadram-se em crimes contra o património e 1.025 contra pessoas. Entre as categorias criminais mais frequentes envolvendo menores e jovens com menos de 21 anos, segundo esses dados estão roubo na via pública com recurso à arma de fogo, 362 ocorrências, ofensa à integridade física simples, com 335 ocorrências, ameaça com 247 ocorrências e furto em residência com 246 ocorrências. A mesma fonte reforça ainda que foi registrada seis crimes de homicídio, sendo as vítimas duas crianças de 5 e 6 anos de idade e quatro com idades compreendidas entre os 15 e 20 anos.